Olá meus irmãos, minhas irmãs, iremos falar sobre ansiedade, o mal da era, síndrome do pensamento acelerado, pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém pensar demais é uma bomba contra a sua saúde mental, aguarde nossos vídeos, nós iremos falar sobre o mal da era, ansiedade, excesso de informações, preocupações, futura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto